Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e vou dar continuidade na nossa parte 11 da gameplay de Kirby and the Forgotland. Dessa vez o evento vai enfrentar o boss do segundo mundo em The Tropical Terror. Então, vamos ver o que vai ser e como é o boss dessa tela. Eu já vi na internet aí, já tomei spoiler, então já vou dar dica pra vocês de cara. Uma das conquistas dessa tela é você ir na raça, sem habilidade nenhuma, e enfrentar o boss. Então, vamos com o Kirby purinho aí, sem nenhuma habilidade de cópia, tá? E as outras demais conquistas devem ser relacionadas a tempo, sem tomar dano, e mais alguma coisa aleatória aí do boss. Então, vamos lá tentar a sorte aqui e ver o que vai acontecer. Se eu consigo matar ele sem tomar dano, eu acho improvável, né? Mas a gente vai tentar. Bora lá! E bora começar a treta! Vamos lá! Ai meu Deus! Por que eu vi? Pá! Tentar ser rápido aqui, sem tomar dano. Pô, deu tempo. Lugar. Então dá pra segurar os dois. Que legal! Dá pé cara de dano, sim. Pô, já foi metade do sangue, hein? Boa! Vou tentar não tomar dano. Agora vai dar um rage básico, né? Todo boss faz isso. Vale lembrar que se você é novo por aqui, tá chegando agora aqui. Já clica no card aqui em cima pra você ter acesso à playlist completa de tudo que a gente postou ou de tudo que a gente tá postando até agora. Que merda que é essa? Poró! Uma das conquistas, destruir... Tropical Woods Roots. Destruir as raízes da árvore, é isso? Dessa árvore aqui, Tropical Woods? Olha, acertou. Beleza. Ai meu Deus! Que ativa! Mano do céu. Opa, já conseguiu. De novo. Uma vez. Ai meu Deus! Que medo! Tá tão pouco. Tá tão pouco. Nossa, dá um desespero, gente. Essas horas aí a gente entra em desespero. Fazer cagada. Foi! Será que a gente conseguiu? Será? Nossa, até dispara o coração aqui. Tipo, a gente fica no desespero nessas horas. Vamos ver se a gente conseguiu fazer as conquistas. Aí a gente descobriu uma ali que era quebrar os tentáculos. As raízes, né? Basicamente, fazer parte. Olha lá. Terminar sem usar nem uma copa de habilidade, como eu falei pra vocês no começo. Do vídeo aí. Ah, você conseguiu o Noble Ranger Blunt Print. Agora você pode evoluir a habilidade de Ranger. Que é o atirador. Tá, aí tem que voltar lá na loja de armas. Terminar em menos de 2 minutos. Então era isso mesmo. E? Conseguimos todas! Destruir Tropical Woods Roots. Terminar sem usar nenhuma habilidade de cópia. Terminar em menos de 2 minutos. E terminar sem tomar nenhum dano. Então eu vou deduzir que todos os chefes têm esse esquema. Opa! Ah, apareceu ali. Todos os chefes têm esse esquema de terminar sem tomar dano e terminar em menos de 2 minutos. O resto é aleatório ali. Você vai ter que descobrir como é que faz. A gente vai ter que descobrir, né? Caramba, dá um nervoso assim no final. Você fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tipo, eu acho que nessa hora é que dá o ruim. Porque você fica no desespero de falar. Tô matando, mas eu não posso tomar dano. Aí você toma o dano. 100%, hein? Tadinho do boss chorando ali, ó. Esse daí não explodiu aqui no gorilão. Com isso, esse vídeo concluiu este mundo 7. Concluímos. Ó, automaticamente já tá voltando lá pro... Vila-lheira, cidade? Waddle-Di-Town. Pronto. Tá voltando pra cá automático. Provavelmente, tipo... Interessante. Ah, como você vai? Eu me chamo Waddle-Di. Depois de andar por aí... Landed, deve ser lá. E por aí. Eu encontrei um misterioso livro que lista as localizações e descobertas dos Blueprints. Inicial ao colecionar... É, tipo, we also collect. Você pode coletar com altos scores. E... Sei lá. Parados pelo mundo. Deve ser isso. Se você quiser saber mais, eu estarei feliz em compartilhar com você. Não. Eu tô pra conectar a internet. Ah, for Pop Flowers. Você precisará de 64 Blows durante a sua aventura. 64... Sei lá. Para o número de vezes que você... Sugou um objeto durante a sua aventura é de 178. Se você... Nossa, you have... Nossa, eu não tô entendendo. Não. Ele tá dando dicas, na verdade, né? De como conseguir. Acho que tem a ver com a quantidade de coisas que você suga também. Olha, agora... Vamos ver... Vamos ver as habilidades que a gente ganhou. Ah, essa habilidade aqui. Que personagem a gente não usou. Não sei nem de onde é. O novo estoque. A marreta que a gente pegou antes. A habilidade de tornado. A topeira. Então, beleza. Ah, vou pegar o blueprint que a gente achou. Na outra tela pra ele. Vamos ver quem que vai dar pra evoluir agora. Ah, é verdade. A gente achou do atirador. A bomba. Não lembrava. Tinha esquecido já. O spike. Nossa, dá pra evoluir três já. Só que eu acho que eu não tenho... Ah, não tenho pedra pra isso. Tem uma pedra. Pra conseguir as pedras, a gente precisa... Terminar aqueles desafios que a gente conta pelo mapa ali que vão habilitando. Então, agora vamos voltar pro mapa. E com isso, a gente tá liberando a área 3 do mundo... Vou falar que é mundo, né? Mundo 3. A área 3 do Kirby. Que é o Wondaria Remains. Você derrotou o chefe e abriu o caminho para a nova área acima. E a primeira tela... Welcome to Wondaria. Então é isso, galera. A gente vai ficar com a nossa parte 11 por aqui. A gente terminou aí de enfrentar o último boss do segundo mundo. Da segunda área ali, que é a árvore. Tropic Woods. E agora a gente tem acesso à nova área. A gente pegou o blueprint. A gente voltou na vila. Viu que abritou novas armas. Abritou novas revoluções. Caso a gente tenha achado tudo. Seguindo o vídeo aqui. E agora a gente vai dar início na nossa parte 12. Na tela Welcome to Wondaria. Pra gente dar início à nossa gameplay na parte 12. É isso? Parte 12. Nossa gameplay na tela 10. Então é isso, galera. Curtiu esse vídeo? Deixa seu like aqui embaixo. Se é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve no canal. E se você também é das antigas aqui. Sempre tá passando por aqui e não se inscreveu no canal. Também se inscreve no canal. E claro, vocês dois. Lembre-se de ativar o sino de notificações. Pro YouTube te avisar. Quando eu postar um vídeo novo. Uma continuação da gameplay. Ou até mesmo outros vídeos que eu postar aqui. E o YouTube te avisar. Isso é muito bom pra você. E é bom pra mim. Porque faz com que você assista os meus vídeos também. Isso dá uma força tremenda aqui pra gente. E o like é fundamental. Pra ajudar no engajamento. E fazer com que o YouTube entregue o nosso vídeo. Pra mais pessoas. Então é isso aí galera. Muito obrigado pros nossos membros. Que tão aparecendo aqui embaixo. E se você considerar se tornar um membro do canal. E quiser apoiar o nosso trabalho. Considere se tornar um membro. Clicando no botão seja membro. Que tá localizado logo aqui embaixo desse vídeo. É isso aí galera. Valeu, falou e até mais.